Vasco anuncia a contratação de Hugo Moura por empréstimo. Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Nesta quinta-feira, o Vasco anunciou a chegada de Hugo Moura, desvendando um enigma que há tempos intrigava os torcedores. O reforço, proveniente do Atlético, chega por empréstimo até o término da temporada, com uma condição peculiar, uma obrigação de compra que vinculará o jogador ao clube até dezembro de 2026. A transação envolve uma cifra considerável, com a SAF comprometendo-se a desembolsar 2 milhões de euros ao Atlético para segurar definitivamente serviços do volante. Hugo Moura, de 26 anos e com origens na base do Flamengo, traz consigo uma história de destaque desde sua chegada ao Furacão em 2022. Sua primeira temporada no Atlético foi marcada por um desempenho brilhante, culminando com o vice-campeonato da Libertadores. Ao longo de sua jornada no clube paranaense, Moura acumulou 104 jogos, contribuindo com dois gols e uma assistência. Na temporada atual, sua presença em campo foi notória, tendo participado de 12 partidas, sendo escalado como titular em seis delas. A contratação de Hugo Moura representa o décimo capítulo de uma saga de reforços pelo Vasco nesta temporada de 2024. Antes dele, o clube já havia anunciado a chegada do goleiro Keyler, dos zagueiros Rojas e João Vitor, do lateral-esquerdo Vitor Luiz, do volante Sforza, do meia-galdames e dos atacantes Clayton, David e Addison. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!